Até segunda-feira, 8 de novembro, quatro deputados suplentes vão ocupar as vagas deixadas por quatro parlamentares que perderam os mandatos. Na última sessão, o presidente da Assembleia, deputado Adhemar Traiano, fez a leitura da notificação expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná a respeito da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que caçou o mandato do deputado delegado Francisquine. O Tribunal determinou a anulação dos votos recebidos pelo parlamentar. Francisquine teve quase 430 mil votos e colaborou com a eleição de outros deputados do partido. Por isso, com a recontagem dos votos válidos, esses parlamentares perderam a vaga. Além do deputado delegado Francisquine, também deixam a Assembleia os deputados Emerson Bacil, Ducarmo e Cassiano Caron. Vão assumir as vagas Adelino Ribeiro, Nereu Moura, Hélio Rusch e Paulo Bazana. A posse vai acontecer na sessão ordinária de segunda-feira, na sessão normal. Nós já fizemos a convocação, eles estarão presentes na sessão e nós faremos a posse, onde eles prestarão o juramento e se considerarão deputados empossados. Francisquine era o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes do Legislativo. Regimentalmente nós vamos abrir o prazo. Momentaneamente assume o cargo o vice-presidente, se necessário for na condição da sessão de terça-feira. E de imediato nós vamos abrir o prazo para a inscrição daqueles que pretendem disputar o cargo. Se não houver entendimento, que normalmente se constrói entendimento aqui na Casa. Se não houver, é claro que a eleição vai acontecer para a presidência. Se não houver, é claro que a eleição vai acontecer para a presidência.